Bem, nós estamos mais uma vez dando continuidade ao nosso estudo em Efésios, Efésios capítulo 5, é onde nós vamos passar hoje, Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 6, eu vou ler isso para vocês assim que todos vocês encontrarem a passagem em suas respectivas bíblias, Efésios capítulo 5, versículos 3 até os 6, e eu vou dizer algo logo de cara para vocês, eu não vou lidar com a cobiça hoje, isso provavelmente estará na mensagem por si só, eu sei que está aqui nesta passagem, eu sei que é mencionado duas vezes, eu acredito que talvez na próxima semana a mensagem tratará disso, está aqui, mas eu não vou lidar com isso hoje. Efésios capítulo 5, versículo 3, mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós como convém ou como é apropriado ou como deve ser um santo de Deus, um santo de Deus, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes ou não adequadas ou sem caráter, sem beleza, não é bonito para um santo. Antes, pelo contrário, ações de graças. Versículo 5, saber pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a navegar por estes versículos de uma maneira que seja agradável ao Senhor e útil para as pessoas que estão aqui. Eu peço isso em nome de Cristo. Amém. Irmãos, não podemos contornar este fato. Essa terminologia, bem aqui, é a terminologia bíblica. E nós, como cristãos, precisamos ser claros quanto ao que essas palavras significam, o que elas representam, o que elas apresentam, ao ouvi-las, você precisa de alguma ideia. O que é isso? Não são palavras extremamente difíceis, mas vamos percorrê-las rapidamente. Imoralidade sexual. Em algumas traduções, é traduzido como fornicação. É a palavra grega porneia. Provavelmente, já disse o suficiente. Tradução literal, usada na King James, ela usa, às vezes, prostituição. É uma palavra feia. Basicamente, descreve a intimidade sexual ilegal. Paulo disse isso por causa da tentação, da imoralidade sexual. Cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Obviamente, existe uma intimidade sexual ilegal e há uma que é legal. A próxima palavra que temos aqui é impureza ou impudícia. Algumas traduções, impudícia, como eu disse. Olha, o que essa palavra significa literalmente? Significa carne em decomposição. Muitas vezes as palavras são usadas figurativamente, mas se você olhar para o significado literal, sim, isso é nojento. Não é interessante que em um sentido moral, a impureza, que normalmente é impureza sexual, ou impurezas sexuais, é visto em um sentido moral como carne podre. Existe algo feio nisso. Você entende? Vivemos em uma cultura onde a feiura, ela de fato foi embelezada. Ela foi aceita. Não é tão feia como Deus enxerga. É figurativamente usado para designar a impureza sexual, especialmente o que é sexual. Então temos a próxima palavra, imundície. De novo, se você está falando sobre um significado literal, imundície, essa é uma palavra feia. Significa que é feio, é deformado. É isso que é algo obsceno, é algo indecente, é algo que é vergonhoso, traz vitupério. Na verdade, é um desafio aos padrões morais aceitos, mesmo que seja cultural ou espiritual. Então nós temos chocarris, conversas tolas, vans, isso é simplesmente inútil. Sim, crianças, eu sei que seus pais te ensinaram, mas na verdade existe uma maneira de falar. Isso é uma conversa estúpida, vana, vazia, frívola, impensado. Então você tem as chocarrices, ou algumas das traduções dizem gracejos. Olha, novamente, temos esse significado literal, isso significa tornar, virar. É de fato a ideia de ter uma habilidade com a linguagem, onde você pode transformar ela para onde é sugestivo, é sugestivo do que é impuro. Olha, você encontra pessoas, especialmente pessoas com senso de humor, elas podem ser muito espirituosas, elas têm a habilidade de aprender a linguagem e colocar reviravoltas no significado, duplo sentido, para que você consiga algo de que as pessoas riem. Mas é tipicamente rude, é grosso, é impuro. E você sabe de uma coisa? O apóstolo diz que isso não é adequado para um cristão. O cristão não pode ser assim, isso não significa que não possamos ter senso de humor como cristãos. Mas essa é a ideia. É tornar, assim, distorcer. Você fala de uma maneira que você confunde as coisas, você distorce as coisas, onde é sujo, é vulgar, é indecente, duplo sentido. Então você olha para o versículo 5, você fica sexualmente imoral. De novo, a versão King James diz prostituição, ou prostituto, prostituta, você fala sobre outra palavra feia, prostituto, prostituta. Quase não usamos isso, mas soa como uma coisa má, ruim, ou impuro. A QJV diz, a pessoa impura. Irmãos, essa é uma coleção de palavras terríveis, mas não posso pedir desculpas por explicá-las a vocês. Ouça, essa é uma das coisas que você precisa reconhecer. Paulo não está falando para o mundo em geral. Você sabe com quem ele está falando aqui? Ele está falando com os cristãos efésios, ele está falando para a igreja, e ele está usando essas palavras, ele está dizendo para a igreja. Vocês precisam ouvir isso. Paulo não está interessado em limpar o mundo. Ele não está interessado em trazer moralidade para São Antônio, porque a realidade é que não será bom, não será profundo, não haverá mudanças, e eles são incapazes disso. O mundo perdido é incapaz disso. Ele está falando sobre o que não é adequado, o que não convém ao cristão, para o santo de Deus. Ele não está preocupado com o mundo inteiro lá fora. O mundo não vai responder a isso. Cristãos são santos. E isso tem que fazer, muito especificamente, com o que é, eles têm que fazer o que é apropriado entre os santos. Você sabe o que é um santo? Vem do mesmo grupo de palavras de sagrado. É a ideia de separação. Cristão, você tem que reconhecer isso. uma das coisas mais importantes que pode ser dito sobre você é que Deus tirou você de toda a massa da humanidade e Ele colocou você de lado, separado. Especial, especificamente para si mesmo. Para ser um do seu povo, ser um de seus filhos, mas para ser um dos seus santos. Eu sou santo, diz o Senhor. Sede, pois, santos como eu sou santo. separado. Eu, cristão, acho que devemos dizer isso a nós mesmos. Diga isso para si mesmo se estiver salvo. Eu estou separado para Deus. Quer dizer, diga na sua cabeça. Pense nisso consigo mesmo. Eu estou separado para Deus. Então, se uma coleção tão terrível de palavras está sendo dirigida aos santos, não podemos deduzir que Deus pensa que nós precisamos disso? Você sabe o que podemos deduzir disso? Há o suficiente disso em alguns de nós que leva uma palavra de Deus para nos acordar. Ele traz uma palavra de Deus para nos acordar, nos livrar disso. Não seria mencionado dessa forma por qualquer outro motivo. Não podemos dizer, ó, não precisamos disso. Não, nós precisamos disso. se isso está sendo levantado, precisamos disso. Não podemos dizer, ó, isso é muito gráfico para um culto religioso. Não, a verdade é que nós devemos falar dessas coisas. Você sabe o que foi dito no capítulo 1? Você foi escolhido. Isso é muito interessante. Mesmo quando ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, que nós devemos ser santos e irrepreensíveis diante dele. Vocês se lembram disso? Santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a ideia. Ele está lá. Estamos diante dele. E nós permanecemos santos e irrepreensíveis à sua vista. Essa é a ideia. Deus separou para si mesmo. Somos santos. Somos crianças. Somos filhos. passaram uma eternidade diante dele. Uma eternidade na presença dele. Santo. Sem mácula. Você ouve... Você escuta o apóstolo. Se você é um santo, a imoralidade sexual e toda a impureza. Tudo isso. Cada parte disso nunca deve ser sequer nomeado. nomeado. Isso significa... Você nunca faz nada ou diz ou pensa qualquer coisa que... Se alguém está tentando colocar um nome sobre o que você está fazendo, o que você está pensando, o que há no seu meio, na sua vida, se alguém está tentando dar um nome a isso, nunca vai ser um desses nomes aqui. Não deixe que isso seja nomeado entre vocês. Nem deixe... A dica aqui. Nenhum vestígio, nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhuma evidência. Cada forma disso deve ter desaparecido. Cada pedaço. Você deve evitar e renunciar e evitar isso completamente em sua totalidade. Não há lugar para isso. Nossa sociedade é casual aqui. E a maioria de nós vem dessa formação. A maioria de nós não foi salva quando nós tínhamos lá cinco anos de idade. Muitos, muitos, muitos aqui são cristãos da primeira geração. Viemos de origens iníquas e sabemos sobre essas coisas. E eu vou te dizer, você pode entrar e você pode sentir como bem fui radicalmente transformado, mas você sabe, ainda há algum vestígio aqui. Você sabe o que ele está dizendo aqui? Não, não. Nem um pouco disso aqui. Não convenha a vocês. A erradicação total é o que ele busca aqui. Nem mesmo nomear deixe para lá, se afaste, evite isso, fique longe, nenhum vestígio disso. Ouça, nem pense nisso. Olha, o que o nosso Senhor Jesus disse. Nosso Senhor Jesus disse. Foi dito, vocês sabem que foi dito. Não adulterarás. Mas eu digo a vocês. Ele diz que se você olhar para uma mulher e você cobiçar ela, senhoras olhando para homens ou se você sair por aí, como o Jeff falou, mesmo que seja alguém assim do mesmo sexo, a realidade é se houver um olhar, quem olhar para uma mulher com intenção lasciva, cobiçando ela. Isso significa desejar ela ou a mulher desejar ele. Ele já cometeu adultério com ela ou com ele no coração. Isso está até no pensamento, nada disso. Isso é pureza. Mesmo em nosso nível de pensamento, toda impureza. Tanto pensamento quanto a ação. E veja, você sabe disso, nenhuma pequena parte dessa batalha é tipicamente combatida na mente. Essa é a realidade. Não deixe que seja nomeado entre vocês, não deixe que seja identificado entre vocês, não deixe de ser encontrado nem mesmo no recesso da sua mente, da sua cabeça, nem nos seus pensamentos, não no cérebro. Não faça isso, nem mesmo a menção disso. porque não é apropriado para um vaso sagrado de Deus. Sujeira, conversa vã, piada grosseira, chocarrice, está tudo fora do lugar. Sujeira, quão expressivo é isso? Não devemos ter nada para fazer com qualquer coisa que seja obscena ou vulgar, sujo, revoltado, enfim. E você sabe o que Paulo até incluiu aqui? Conversa tola, chocarrice. você sabe por quê? Você contorna os amigos e começa a falar e você começa a falar coisas estúpidas. Esse tipo de conversa é descuidada, é imprudente, é impensada. Olha, o que acontece com o motorista imprudente? Eventualmente, ele ultrapassa os limites e você sabe o que acontece quando você começa a falar assim um com o outro, essas conversas tolas, você está tentando superar um ao outro e você chega onde você cruza a linha. É uma conversa desprotegida. Esses são os fatos, esta é a sujeira. Cristãos, precisamos ouvir. Deus está falando. Vivemos em uma sociedade pornográfica onde este material é tolerado, é aceito. Irmãos, há este aviso terrível e horrendo que devemos enfrentar. e eu vou dizer isso, provavelmente eu vou dizer isso de novo e de novo. É incrível para mim que quando o apóstolo diz ok, você precisa se afastar disso, você precisa ser renovado no espírito da sua mente, renovar sua mente, você precisa vestir o que é novo. Quando ele começa a falar assim, ele vai para detalhes em 4.25, ele fala sobre o engano, a falsidade e você sabe que ele se move, a ira, a conversa corrupta, o roubo, tudo está lá. Ele lida com isso. É interessante para mim que ele nunca introduziu a ira de Deus até chegar a este ponto aqui que nós estamos. Versículo 5, vocês podem ter certeza disso. Saber, pois isso, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus que é um idólatra. Não tem herança, você pode ter certeza disso. Não importa o título, o nome que você dá para si próprio. Não importa como você é chamado, não importa se outras pessoas chamam de irmão ou irmã, você pode ter certeza disso. todos que são sexualmente imorais ou impuros, eles não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Não deixe ninguém te enganar com palavras vãs, vazias. Porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu vou dizer para vocês quando o Deus eterno, o juiz do céu e da terra, ele se apresenta e nos dá um aviso sobre vida e morte, fazemos bem e nos sentarmos na ponta disso da cadeira e prestar muita atenção. Tende a ser sábio em nosso próprio interesse ouvir, parar e ouvir isso com atenção. Bom, muita atenção. Você pode querer observar essa palavra no versículo 5. todos, ninguém aqui, é incrível, as pessoas sempre parecem pensar que são a exceção. Ah, somos profissionais em pensar que nós somos a exceção, a regra. Todo mundo, ou seja, ninguém vos engane que é sexualmente impuro, todo mundo que é impuro. Você rastreia. A imoralidade sexual descreve sua vida, trace a linha. Trace o caminho. Onde que isso vai terminar? Não vai para o reino de Deus. E isso que ele está dizendo aqui, não há herança. O que isso significa? Isso significa que você está ausente dos céus, falta dos céus, significa que aquilo deve ser temido, você deve ser temido mais do que tudo, a ira de Deus. Esse será o seu destino para sempre. o seu lote. É do inferno que nós estamos falando, a ira de Deus. Você saberá disso por completo. A coisa sobre o inferno é que penso assim nas pessoas que estão lá. Olha, nessa vida, mesmo, até mesmo os pecadores, a mancha mais profunda, eles podem chorar quando estão sofrendo ou quando eles estão sentindo dor e a esperança, a misericórdia. E sabemos que existe porque nós lemos nas escrituras que a bondade de Deus se destina a nos levar ao arrependimento e sabemos que Deus permite que o sol e a chuva nasçam para todos, justos e injustos. O que acontece é que quando nós choramos aqui, Deus frequentemente dá um alívio, mas no inferno você poderá chorar para sempre e haverá choro e pranto, mas nunca haverá piedade ou misericórdia para toda a eternidade. Você pode imaginar estar em um estado que não importa o quanto você chore, Deus nunca vai ouvir? isso é por causa dos nossos pecados, é por causa deles. Nossos pecados são tão maus a esse ponto para exigir esse tipo de condenação, perdição, destruição eterna, punição, lamento, ranger de dentes, a escritura diz que o lago de fogo, isso é real e Deus está dizendo para a igreja, você pode imaginar que sairíamos aqui e todas as pessoas que estão festejando na noite passada estiveram festejando que essas palavras para ele não é incrível? Paulo reconhece esse tipo de palavra não é para aquelas pessoas ele está falando é para a igreja tome cuidado preste atenção ele diz para aqueles que estão sentados debaixo da pregação da palavra de Deus fiquem atentos isso é real olha, como nossas bíblias terminam acabei de dizer uma coisa como ela termina se você está com sede e vai desfrutar pode ficar com isso mas também termina com isso aqui quanto aos sexualmente morais existe outro tipo de pecadores listados mas quanto aos sexualmente morais a porção deles estará no lago que queima com fogo e enxofre que é a segunda morte e bem no final de Apocalipse 22 15 lá fora estão os cães os feiticeiros e os sexualmente imorais do lado de fora isso não é como lá fora assim numa manhã ensolarada onde os pássaros estão cantando e assim o céu está azul e tem uma brisa suave isso não é lá fora o exterior aqui citado isso é isso é fora quando está claro ensolarado e alegre e pacífico por dentro lá fora está escuro está tudo preto há uma escuridão da imensidão das trevas é uma realidade horrível lá fora existe algo por aí que significa que nos faz muito mal essa é a ideia de estar do lado de fora não há lugar para pessoas impuras lá dentro lá não dá não há de modo nenhum todos são colocados do lado de fora todo mundo que é sexualmente imoral veja o versículo 5 veja como começa vocês podem ter certeza disso o novo padrão americano isso você sabe saiba disso com certeza isso você sabe Paulo diz que isso está fora não há dúvidas além de qualquer discussão é algo que deve ser evidente especialmente para os cristãos que não há lugar no reino eterno para pessoas sexualmente imorais você sabe o que eu acredito que isso geralmente tende a ser o caso não temos dificuldade em reconhecer o princípio não temos problemas para reconhecer você sabe algumas pessoas tem sido disciplinadas fora dessa igreja pela imoralidade sexual não temos muita dificuldade em reconhecer que se essas pessoas não se arrependerem não irá nada bem com elas durante toda a eternidade eu suspeito que a maioria de nós não tem problema em saber e reconhecer que tais pessoas vão perecer em seus pecados e se eles não se arrependerem suspeito que sabemos que essas pessoas correm grave perigo e você entende esse é o problema vemos enxergamos claramente quando se trata de outras pessoas não é incrível que possamos fazer coisas não nós justificamos isso temos explicações para isso temos uma resposta para isso outra pessoa pode fazer exatamente a mesma coisa somos bem capazes de ver o quão errado essa outra pessoa está essa é uma das razões pelas quais precisamos ser informados para não sermos enganados porque nós temos uma tendência de ver as coisas certas nas outras pessoas mas as vezes temos uma dificuldade de ver isso em nós mesmos ouça o versículo 6 ninguém vos engane com palavras vãs porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência não deixe ninguém ninguém se engane vocês não se enganem eu vocês eu vocês enganado não se engane palavras vãs vazias que palavras vãs vazias quais são as palavras vãs as palavras vãs dizem que você pode ser sexualmente imoral ou sujo ou inico no uso da internet ou uso da sua mente onde ninguém mais pode ver é o engano de que pode ser a realidade e você ainda vai entrar na glória isso é engano e você sabe porque ele diz para não se enganar porque existem enganadores em todos os lugares que querem espalhar essa mensagem falsa é basicamente essa mensagem de que você pode ser salvo e você pode viver do jeito que você quiser o que realmente importa é que você acredita pela fé somos salvos pela graça por intermédio da fé sabemos que essa é uma verdade bíblica mas irmãos por que esse aviso aqui então por um motivo simples o inferno está cheio de pessoas religiosas e sexualmente imorais que foram enganadas lá mas eu te garanto isso eles não estão mais enganados hoje ninguém se engana não se deixe enganar isso significa que é melhor você parar pensar e ser honesto porque quando a ira de Deus está em jogo isso pode custar sua vida acho que ele fala assim de uma forma tão enfática e forte porque obviamente isso era um problema na época dele este é um problema nos nossos dias é tão não deixe ninguém te enganar este é um ponto em que Paulo ele está falando dos desejos de enganar as pessoas bem aqui neste ponto da imoralidade sexual do engano religioso e tal ele está falando sobre isso isso nem mesmo seja nomeado não é apenas como bem eu parei de fazer essas coisas abertamente eu não faço mais abertamente nem mesmo nomeado quanto está sendo nomeado entre vocês veja vamos entrar nesta área onde fica a linha quão perto quão longe geralmente é assim que nós pensamos quanto qual frequência ninguém vos engane com palavras vãs ninguém vos engane precisamos parar e pensar precisamos ser honestos e o engano aqui pode custar a sua alma se lembre encontramos isso em hebreus Deus é um fogo consumidor é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo você não quer ser alguém que chegou tão perto da verdade tão perto dos santos de Deus e perder se perder no final porque naquele dia não seremos julgados como um grupo coletivo é um por um e nossas vidas serão examinadas Paulo sabe que existem enganadores sem palavras tome cuidado alguns de vocês tem vidas privadas alguns de vocês fazem coisas a porta fechada alguns de vocês fazem coisas na mente onde ninguém mais pode enxergar e Deus ele vê isso tome cuidado ninguém vos engane não se deixe enganar você sabe o que acontece vemos isso na correspondência aqui na nossa correspondência a gente encontra isso as pessoas as pessoas tendem a ser muito subjetivas o que significa subjetivo e objetivo o que é subjetivo é pessoal o objetivo está fora de você é como um objeto removido de si mesmo muitas vezes quando se trata do cristianismo eles começam com eles mesmos deixa eu dar pra vocês um exemplo de um e-mail que James o James me enviou ele me enviou aqui do nosso ministério ele me enviou um jovem que dizia isso aqui ele começa falando sobre como ele foi salvo ele começa dizendo bem eu sei que eu estou salvo eu me lembro quando eu fui salvo então ele começa a falar sobre como não consegue superar a pornografia e ele de fato ele me pediu pra explicar a ele como é possível pra um verdadeiro cristão ser um escravo da pornografia esse é o engano sobre o qual Paulo está alertando não comece com você mesmo não é isso que você quer fazer bem eu sei que eu sou cristão eles começam com eles mesmos eu sei eu sei onde eu estou e veja podemos ver claramente isso quando se trata de outras pessoas mas muitas vezes somos mestres em fazer a mesma coisa a questão da salvação surge e começamos com nós mesmos podemos racionalizar nós nos justificamos podemos explicar nossos próprios pecados nossas falhas não é verdade irmãos a questão é que estamos muito bem conosco mesmos e sim pessoas perdidas isso é verdade bons termos eles se amam eles gostam de si próprios eles são egocêntricas eles fazem o que parece certo para eles eles estão muito felizes onde eles estão e tudo isso eles são confiantes o mais assustador é quando trazemos isso para o cristianismo não estamos medindo as coisas nós trazemos para a igreja pode ser difícil pensar que é impossível para Deus estar em más relações conosco somos muito habilidosos em nos proteger queremos nossa própria felicidade e é difícil imaginarmos Deus não sorrindo para nós franzindo a testa para nós porque queremos tanto o sorriso dele hesitamos nós lutamos para convencer nós mesmos e os outros que está tudo bem não importa o que os fatos possam indicar e é por isso que nos dizem para não sermos enganados aqui ó veja como funciona o engano olha você nem consegue ouvir isso algumas pessoas nem conseguem ouvir isso aqui é como se as pessoas fossem muito programadas minha esposa ela me contou como ela estava antes de ser salva como que ela era ela disse que eu poderia estar em um bar com cigarro na mão cerveja na mão e ela poderia estar contando a alguém como ela estava absolutamente convencida de que ela era salva e você nem consegue ouvir versos como este aqui ó não se deixe enganar não se engane o sexualmente moral ele não herdará o reino a ira de Deus é parte dele você consegue pessoas na igreja dessa mesma maneira bem, me lembro quando eu acreditei quando eu criei eu me lembro da época de Stockdale eu estava conversando com um jovem sobre isso ele estava tipo bem, eu escrevi isso na capa da minha bíblia você tem essas pessoas você está salvo bem, não é como eu tive a convicção do pecado e justiça e julgamento eles vão dizer pelo menos algo que soe bíblico eu fiquei convencido dos meus pecados eu vi quão desesperadamente eu estava perdido eu estou perguntando sobre ser salvo e olhar para sua mãe tipo, bem a data foi escrita em algum lugar e as pessoas fazem isso bem, eu me lembro quando eu fiz isso e aquilo eu lembro quando eu acreditei eu me lembro quando eu me arrependi eu sempre fico nervoso também quando recebo essas coisas aqui no nosso ministério essas pessoas dizem bem, eu sei que eu me arrependi frequentemente eu sou eu sou eu sou eu, eu, eu eu me lembro quando isso aconteceu eu me lembro quando eu fiz isso ou aquilo eu me lembro eu me lembro espere, não é sobre isso que Paulo está perguntando como está sua pureza sexual espere, eu acreditei eu acredito a Bíblia eu, eu eu acreditei a Bíblia diz o que um homem deve fazer para ser salvo as escrituras não dizem para acreditar no Senhor Jesus Cristo eu acredito ouça eu sei que acredito e somos salvos pela graça mediante a fé e não pelas obras o que é isso funciona como isso funciona você está falando sobre o que eu faço essa não é a base sobre a qual as pessoas são salvas portanto não vá não vá para esse caminho não fale comigo sobre isso você entende gente eles começam aqui eu ei ei eu 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 Diego e eu estivemos no Equador não muito tempo atrás e Diego ele estava me contando depois que nós tivemos essa reunião que algumas dessas pessoas que estavam falando com ele ele estava perguntando sobre a salvação deles e tal e elas estavam dizendo bem houve essa vez eu parei de fumar aquela vez e tal é isso que as pessoas querem fazer muitas vezes ah eu fumava maconha agora eu não fumo mais espere um segundo não é isso que está em jogo aqui isso não tem a ver com o fato de você fumar maconha ou não sim isso pode entrar em algum lugar mas não se trata de você fumar ou não não se trata de você pensar que nasceu de novo ou não não se trata de você ter alguma experiência isso não é eu acho que mudou é como agora agora onde está a sua vida no que se trata de pureza sexual veja é isso que Paulo está dizendo e é como se as pessoas lutassem como loucas bem eu sei que eu estou salvo eu sei que eu estou salvo independentemente deste texto que diz não se deixe enganar eu sei que eu estou salvo eu sei disso veja isso é muito subjetivo olha você sabe o que é o objetivo para recuar e começar com Deus e para começar com sua verdade é isso que é seguro nós precisamos começar com Deus ok qual é a verdade com Deus Deus salva pecadores Deus salva pecadores mas o salva de uma determinada maneira a realidade é que ele concede fé isso está certo por essa fé nós somos justificados sim todos os nossos pecados são perdoados absolutamente mas você sabe o que a nova aliança nos ensina que se Deus te salvar ele coloca o espírito dele dentro de você e ele faz com que você caminhe nos seus mandamentos e faça com que você obedeça os mandamentos é isso que as escrituras nos ensinam ele escreve a lei dele no seu coração para dizer que o conhecemos se você disser eu conheço ele eu sou um cristão mas você não guarda os mandamentos dele oh João disse isso mas vamos nos concentrar bem aqui onde Paulo está mas você não nos guarda não guarda os mandamentos e Jesus disse ele disse é melhor você arrancar o seu olho ou cortar essa mão ou você vai morrer você diz cara isso é tão parecido com obras não essa é a verdadeira salvação esse é o caminho de Deus para a salvação onde a fé é real há mais do que apenas acreditar aqui crendo e sendo justificado eu não estou pregando obras eu estou pregando regeneração e santificação essas são realidades da vida cristã e se a sua vida não for movida e se a sua vida está inalterada nesta área da impureza sexual olha só veja que essa é a coisa as pessoas só querem lutar por outra coisa outra coisa algo mais olha o que essas escrituras dizem nem todo mundo que diz senhor, senhor vai herdar o reino de Deus mas aqueles que fazem a vontade do pai celestial o que encontramos é que em romanos 6 o poder e o domínio do pecado tudo isso é quebrado e se você não está matando mortificando as obras da carne pelo espírito você não tem vida agora veja eu reconheço isso não é perfeição olha as escrituras elas vêm e diz filhinhos vocês não devem pecar eu escrevo isso para que vocês não pequem mas se vocês pecarem nós temos um advogado junto ao pai mas a verdade é o que isso tem a ver com é a personalidade geral ouça o que diz você pode ter certeza disso que todo mundo que é sexualmente imoral essa é a ideia de que a natureza habitual do pecado que costumávamos beber como água está quebrada o que você precisa se perguntar é o seguinte esses pecados são característicos comuns é frequente você vê o que está sendo dito aqui isso não deveria ser nomeado entre vocês pode ser nomeado entre vocês regularmente pode ser nomeado entre vocês com frequência mas é o padrão você continua voltando para lá caindo essa é a ideia quando você tem aquela palavrinha é todo mundo que é é o que define você essa é a ideia qual qual é o caráter da sua vida qual é a persistência em que você continua deliberadamente nem mesmo nomeado citado entre vocês o que que as escrituras dizem quem subirá o monte do senhor quem terá acesso quem tem bem-aventurados os puros limpos de coração pois eles verão a Deus quem subirá o monte do senhor quem permanecerá em seu santo lugar aquele que é limpo de mãos e puro de coração homens vocês tem as mãos limpas essa é a realidade aqui isso é essencial agora me ouça a tentação de pecar não é pecado essa essa pode ser uma batalha total você se lembra de Pedro o que que ele disse esses desejos da carne eles travam guerra contra a alma essa pode ser uma batalha total e porque você está lutando você está resistindo porque os pensamentos estão vindo especialmente você que é jovem seus hormônios estão a mil são fortes a batalha pode ser absolutamente intensa às vezes você não consegue evitar certas coisas você sonha os pensamentos eles vêm de repente na sua cabeça temos um inimigo que parece ser bastante perito em inserir pensamentos de novo eu volto a essa caminhada cristã através do vale da sombra da morte ele tinha pequenos sussurros em seu ouvido que ele de fato pensou que eram seus próprios pensamentos embora ele estivesse vindo de fora acho que foi Bunyan retratou isso adequadamente que a tentação olha você pode ficar sentado aí pensando que este é o ponto mais fraco da minha vida e eu estou exausto de lutar e você pode sentir o que está ouvindo agora eu estou simplesmente derrotado mas aqui está o que Deus diz é que não terá domínio mas vai matar pode ser uma batalha uma batalha total mas a questão é essa existe vitória ou você continua voltando para isso entende você continua voltando é deliberado de novo e de novo e de novo outra vez essa pode ser uma luta infernal e pode haver temporadas onde você se sente assim tão fraco debaixo da força disso olha simplesmente pensando que alguém do sexo oposto que alguém do sexo oposto ou mesmo do mesmo sexo são atraentes ou que são lindos ou que eles são bonitos enfim isso em si não é pecado pensar mais do que reconhecer que o pôr do céu é lindo você apenas tem que ter cuidado para onde leva sua mente temos que reconhecer isso pelo que é por outro lado você não quer chamar algo de luta quando a realidade é não há vitória é deliberado pessoas que dizem ah eu estou lutando contra isso quando nunca há vitória isso não é luta isso é fracasso isso é se entregar nisso há uma grande diferença de tudo e ouça se você está falhando repetidamente e você se sente sujo você se sente imundo você se sente vazio você se sente desanimado isso não é um sinal é positivo se é isso que você usa como padrão mais e mais de novo e de novo pessoas perdidas pessoas lá do mundo todo elas se sentem assim o tempo todo por causa do pecado a prova está no como meu professor de geometria dizendo pudim você sabe como Paulo poderia dizer isso assim foram alguns de vocês somos novas criaturas e se não houver luta e uma batalha onde acontecem vitórias não se engane existe um caminho para a ira de Deus em tudo isso precisamos ser honestos precisamos sentar e tomar nota disso vocês ouviram o que foi dito não adulterarás mas eu digo a vocês que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção lacívia já cometeu adultério com ela em seu próprio coração se o seu olho direito te faz pecar arranque ele joga ele fora pois é melhor você perder um desses seus membros do que com todo o seu corpo ser lançado no inferno se a sua mão direita te faz pecar corte ela e joga ela fora porque é melhor você perder um dos seus membros do que ir com todo o seu corpo para o inferno e eu diria apenas isso aqui cristão me mostre a pilha o monte de olhos e mãos eu me lembro de voltar uma vez e olhar todas essas fotos em preto e branco da guerra civil eles não puderam salvar membros naquele dia isso foi antes de eles realmente terem descoberto os antibióticos a última guerra antes disso foi descoberta havia uma foto de um hospital do exército e do lado de fora da tenda do cirurgião uma pilha um monte assim de braços e pernas se você foi atingido por uma bala eles amputaram e selavam amputavam e selavam essa era a melhor tentativa possível em salvar sua vida porque eles sabiam que o contrário a infecção ia se instalar em você e você seria um homem morto havia uma pilha de braços e pernas amontoados lá você diz isso é grotesco essa é a imagem que está sendo usada aqui e eu diria isso a realidade é que se você é um cristão genuíno nesta área nesta área há uma pilha de olhos e mãos porque é isso que Jesus diz porque as pessoas que não tem pilha de olhos e mãos isso significa que você está amputando e arrancando coisas da sua vida para se proteger aqui e você está lutando contra isso e você está levando isso a sério você fez mudanças na sua vida quando se trata de telefone quando se trata de computador quando se trata de ir nos shoppings quando se trata de ir a certos lugares filmes que você assiste coisas que você permite na sua vida você está amputando coisas me mostra essa pilha porque se você disser que realmente não há nenhuma pilha então você ouve essas palavras de Jesus por si mesmo essa é a questão é aqui que nós estamos não colocando mais nada nenhum outro fator nenhum outro apenas trazendo isso para a mesa só isso você é aquele que vai herdar o reino às vezes podemos ser casuais porque ainda não chegamos lá às vezes nos damos essa esperança mesmo se olharmos para nós mesmos no espelho e dizemos uh cara isso me causa medo mas acreditamos que temos vida amanhã e se algo não estiver certo vamos consertar vou te dizer não se engane as pessoas ficam casuais com essas coisas e elas acabam sendo enganadas e morrendo elas acabam ficando ficar a cara com a ira de Deus e é tarde demais você não quer brincar aqui você não quer ser descuidado você não quer ser negligente mas não trazendo nenhum outro fator para a mesa você é aquele que vai herdar o reino de Cristo e de Deus e sabe de uma coisa às vezes quase poderíamos assim desejar porque a batalha pode ser forte e pode haver falhas da parte de um cristão genuíno às vezes você pode entrar no calor dessa batalha e se perguntar quase desejo que o próprio Senhor viesse assim e me dissesse claramente qual é o meu caso se está bem com a minha alma ou não mas eu diria isso podemos ouvir tudo isso e podemos levantar preocupações se alguns de nós forem honestos saberemos que existem derrotas podemos ficar muito nervosos sobre onde essa linha está quanto eu posso cair e ainda ser algo real e pode haver incerteza e isso tem a ver com nossas almas e tem a ver com a terrível ira de Deus o que nós fazemos aqui está o que eu diria para você fazer pense precisamos pensar se houver algo que Paulo quer que façamos no meio de tudo isso é renovar a mente o espírito da mente precisamos pensar pense pense é claro para mim pense comigo aqui é claro para mim que Deus não olha para aquela igreja em Éfeso e diz que é desnecessário falar com os verdadeiros cristãos a respeito disso qualquer coisa menos do que o necessário para falar com eles sobre uma possível desonestidade ou roubo ou raiva ou ira ou calúnia ou qualquer uma dessas outras coisas precisamos crescer precisamos de santificação veja eu diria isso a vocês reconheça isso que o próprio Deus acredita que é necessário para nos dar é necessário nos dar tais palavras posso chegar a essa conclusão Deus não diz em nenhuma parte desses versículos que ele precisa vir e declarar a gente pessoalmente qual é o nosso estado você sabe do que eu estou convencido ele pode nos dizer o que ele nos diz aqui então ele diz não se engane acredite no que está escrito na palavra dele ela é suficiente para nos deixar alerta e não nos iludirmos em outras palavras não há desculpa para o engano aqui e se simplesmente considerarmos o que Deus disse na sua palavra precisamos pensar precisamos pensar e eu gostaria que você pensasse dessa maneira isso não está sendo dado ao mundo isso está sendo dado à igreja por que? você precisa perguntar isso por que os santos precisam de uma demonstração como essa? por que? você não diz isso aos santos de Deus se cada um dos santos de Deus já se eles já são perfeitos nessa área certo? você não diz para não deixar isso ser nomeado entre vocês e olha tudo o que nós temos que fazer é olhar para 1 Coríntios 6 e olha a igreja de Corinto ainda tinha muita moralidade sexual acontecendo entre eles e Paulo estava lidando com isso ele estava apontando ele estava dando para eles verdades a serem consideradas o fato é que Deus ele traz essas palavras para nós porque há algumas pessoas sentadas aqui que precisam muito delas mas eu também quero que você pense sobre a nova aliança pense comigo aqui Jeremias 32 40 farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem agora ouça isso aqui e porém o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim pense sobre isso apenas pense comigo Deus diz isso seguinte quando eu salvo alguém eu vou colocar o meu temor neles eu coloco o meu temor nessa pessoa para que essa pessoa não se não fuja de mim você sabe o que acontece as escrituras estão cheias de advertências e ameaças alertas e o que Deus fez foi colocar o temor dele em nós de modo que quando nós ficamos cara a cara com os avisos e os alertas nós ficamos com medo temor respeitamos nos afastamos da beirada da borda e isso é dado a uma igreja especificamente para que esse tipo de coisa aconteça irmãos você sabe o que é melhor eu poderia comparar isso a dirigir pela estrada Mugo agora aqueles de nós que estiveram nesses ônibus ou dirigiu naquela estrada enfim você terá uma noção melhor disso mas imagine que você está pendurado em um penhasco e as rodas do veículo em que você está estão assim bem no limite não parece que a borda é muito forte e é tão baixo se você passar dessa borda você não vai voltar e você sabe o que quase cada um de nós assim que pegaram esse caminho foram tomados por algum tipo de medo ao longo do caminho e você começa a olhar para fora essa é a melhor coisa que eu poderia comparar você olha e enxerga um daquelas catastroficamente assim um ônibus destruído um caminhão destruído lá no fundo do desfiladeiro isso não é apenas uma invenção da sua imaginação as pessoas ultrapassaram esse limite e os sinais de alerta eles não tem sinais ao longo do caminho você sabe qual é o sinal de alerta? os destroços no fundo bem assim você olha lá embaixo e vê aquele caminhão acidentado lá embaixo vou te dizer o que eu senti você sente esse desespero para voltar do limite isso é o que Deus instilou no seu povo quando você ouvir um aviso como este é assim o que Deus fez foi foi colocar esse temor dentro de nós que quando nós somos confrontados por esse tipo de aviso por esse alerta o que acontece é o seguinte algo dentro de nós diz volta saia da borda tudo em mim queria que aquele ônibus voltasse se fosse para mais longe na direção da parede da montanha longe da borda bem longe e é assim que são os avisos e os alertas de Deus e o povo de Deus não os ignora eles não consideram isso aleatório esse temor dado volte, volte você sabe o que diz? ouvimos algo assim oh não já estamos muito perto do limite não importa onde está a borda eu apenas sinto que com este aviso eu estou muito perto do limite esta é a pergunta que deve ser feita é assim que nós nos testamos como você responde a este texto não se deixe enganar não se engane os sexualmente imorais não herdam o reino de Cristo e Deus isso diz respeito a você isso cria um alarme isso cria dentro de você uma vergonha que você já chegou assim tão perto da borda como você às vezes essa é a coisa você fica com medo temor de ter sido descuidado demais isso causa um temor santificador você tem que reconhecer esta é uma sessão que trata da santificação Deus santifica o seu povo por intermédio de alertas essa é uma das maneiras existem outras maneiras mas essa é uma das maneiras por causa desse temor que ele colocou dentro de nós se lembrem do que ele diz para que nunca se apartem de mim você sabe o que acontece quando você recebe uma alerta como esse um verdadeiro cristão pode haver um alarme pode haver uma inquietação pode ser assim uma dó pode haver um reconhecimento que eu cheguei muito perto do limite mas você sabe o que você faz você não foge de Deus se você não sai correndo e peca e bebe ainda mais iniquidade isso faz com que você volte e você veja ele coloca aquele temor para que não fujamos o que isso nos leva a fazer e nos voltar a ele senhor eu cheguei muito perto da borda eu não sei onde a borda realmente está mas senhor eu tenho tanta vergonha disso e tem acontecido muito disso na minha vida isso foi mencionado demais até nos pensamentos senhor por favor me lave e me limpe quando você ouve alertas como esses isso o leva aclamar a Deus para correr para ele para confessar a ele essa é a sua resposta onde quer que esteja a linha sei que já estou muito perto dela você tem vergonha de que deveria ser assim você se amaldiçoa por ser tão fraco você olha para isso e diz que está certo isso está certo eu quero ser justo este é um comportamento errado é certo que um Deus Santo deseja que seu povo seja puro você se descobre concordando com Deus irmãos eu vou dizer para você se tudo que eu acabei de escrever é como você responde a isso você é um filho de Deus e você pode estar sentado aí incerto mas você pode ter certeza e não se enganar ai você sede de justiça amados somos filhos de Deus agora e o que seremos ainda não não apareceu mas sabemos quando ele vier seremos como ele porque o veremos como ele é todo aquele que assim espera nele se purifica como ele é puro você ouve uma ameaça como esta e isso faz com que você leve isso mais a sério é muito parecido com o cristão de novo vou aludir ao peregrino ele está subindo a colina da dificuldade ele adormece ele perde o seu pergaminho então ele segue em frente ele descobre que não tem o pergaminho e ele tem que se virar e voltar então ele está xingando a si próprio porque ele teve que andar no mesmo caminho três vezes que deveria ter levado apenas uma vez e podemos chegar a esse lugar onde nos amaldiçoamos que chegamos o mais perto possível dessa linha mas queremos seguir em frente e queremos ser como o Senhor e sabemos que existe um desejo dentro de nós vejam irmãos este terrível aviso é declarado aos santos os santos em Éfeso e os santos em São Antônio para despertar o santo não vamos adormecer houve também lá no Peregrino um lugar que era chamado do solo encantado eles estavam realmente com vontade de dormir esse tipo de coisa nos acorda você se lembra disso novamente todos os pecados específicos que foram nomeados em 425 e em diante essa é a primeira vez caíra de Deus e os avisos sobre não entrar no reino de Deus com o pecado sexual você quer se medir você pode olhar para a sua vida bem aqui é isso isso é o que está na mesa ele quer que o cristão trema e você sabe o que acontece quando uma pessoa está na igreja e eles professam ser cristãos mas eles não são reais eles respondem de forma diferente um texto como este é uma agitação para eles você diz o que isso quer dizer por um lado os incrédulos até mesmo o crente descrente o cristão incrédulo o falso irmão uma coisa que sabemos sobre qualquer pessoa que é falsa nós sabemos disso eles são antinomianos no coração você diz o que quer dizer anti lei eles tem problemas com as leis de Deus você diz como você sabe disso eu sei disso em Romanos 8 diz isso lá muito explicitamente a mente que está oposta na carne é hostil a Deus não se submete a lei de Deus na verdade não pode não importa se eles estão dentro das paredes de uma igreja local em uma reunião eles ainda são os mesmos eles são antinomianos uma luta surge na pessoa bem minha salvação está segurada eu sei que eu sou cristão eu sei que eu orei eu sei que eu me arrependi meus pecados estão perdoados você não pode me dizer coisas diferentes não julgue para não ser julgado não sou salvo pelas obras você está falando de obras aqui eu sou salvo pela graça estou seguro eu 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 mas eu faria esta pergunta de novo sejamos objetivos o que Deus fez você pode dizer eu 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 fiz isso eu fiz aquilo mas o que Deus fez veja Deus nos garante tal foram alguns de vocês foram salvos Deus nos garante que vai levar este pecado vai pegar esse pecado pela garganta ele vai apertar esse pecado para tirar o domínio dele na vida dos seus verdadeiros filhos pessoas assim não querem ouvir isso aqui não querem ouvir isso o que eles se escreveram eles se escreveram para uma passagem fora do inferno mas não espere que eu mude a minha vida não espere que as coisas mudem dessa maneira o que eles estão realmente dizendo é o seguinte eu pensei que o evangelho dizia que não importava se eu continuasse pecando ou não eu pensei que onde o pecado abundou a graça superabundasse eu pensei que Paulo dissesse miserável homem que eu sou ele estava fazendo todo tipo de coisa que não queria fazer eu pensei que eu pensei que os cristãos que eles simplesmente tem corações enganosos desesperadamente perversos é para isso que o evangelho se inscreveu e você está adicionando obras a tudo isso e o que acontece é que o sangue de Cristo derramado naquela cruz ele simplesmente se torna um manto para sua maldade veja isso é o que acontece na vida do falso convertido eles querem ficar na defensiva bem mas eu estou salvo e eles querem lutar dessa maneira a parte da santidade de Deus o pecado não incomoda a pessoa o pecado não os incomoda o pecado deles o inferno os preocupa eles querem um passe para fora do inferno e não estou ensinando salvação por obras não mais do que o Senhor Jesus Cristo fez quando ele disse que você precisa lidar com isso porque se o seu teu olho direito te faz pecar arranca ele e joga fora é melhor você perder um dos seus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno e olha vivemos em um novo dia estamos além dos dias de Paulo os pecados são os mesmos mas as vias de expressão nós temos sujeira em nossas mãos isso pode acontecer muito rápido está tão disponível eu estou te dizendo estamos na primeira geração 20 anos atrás não tínhamos isso aqui computadores computadores e iPhones eu vou te dizer as pessoas que vão chegar no céu nesta área vai haver uma pilha de olhos e uma pilha de mãos e aqueles olhos e mãos podem parecer com telefones eles podem parecer com computadores você tem que estar amputando essas coisas se você quiser chegar ao fim aqui estamos em um dia em que esse material estará assim tão disponível está lá está em toda parte computadores tv filmes telefones e toda falta de modéstia deve haver uma pilha de olhos e mãos agora vou apenas terminar dizendo isso aqui eu amo o Paulo ele é emocionante para mim porque ele sempre me surpreende ele nos surpreende pegamos o inesperado ok adie a imoralidade sexual adie ela e vista é claro de pureza não e as vezes acho que isso é um erro você tem pessoas que lutam nesta área e tudo o que pensam é ok eles estão sendo impuros eles pensam em ser puros quanto mais eles são impuros e tem pensamentos impuros mais eles se esforçam para ser puros em seus próprios pensamentos e apenas uma batalha que eles não podem vencer não é incrível que ele não diga deixe isso de lado e coloque pureza ele diz para adiar isso nem deveria ser nomeado entre vocês e qual é a única coisa no meio de toda essa sujeira que ele diz para vestir oh você quer se armar para a batalha seja sábio escute escute o remédio de Deus escute como você luta na guerra aqui em vez disso que haja ação de graça você sabe como você luta contra a imoralidade sexual você cultiva um senso de gratidão a Deus e ao Senhor Jesus Cristo ao Espírito Santo de Deus pelo que eles fizeram por você é assim que você luta agora eu não estou falando de clichês você já passou por aquela pessoa doentia que diz louvado seja Deus a cada cinco palavras eu não estou falando sobre isso isso é falso isso é tão feio ação de graças não é apenas algo isso não significa que você simplesmente vai embora e você começa a murmurar louvado seja Deus louvado seja o Senhor esse elogio precisa vir de uma mente que está pensando em todas as razões que ele tem que louvar ao Senhor você entende nós cantamos conte suas bênçãos nomeia eles uma por uma isso é exatamente correto o que precisa acontecer com a mente é nunca funciona apenas dizer pare de pensar nela pare de pensar naquela garota que vir na fila do caixa pare, 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 pare não é assim que você luta na batalha o que você começa a fazer é pensar é como o Salmo 103 eu estava estudando ele bendito seja o Senhor ó minha alma e não se esqueça de todos os seus benefícios você começa a pensar em cada coisa que o Senhor fez por você é assim que você canaliza a mente e os pensamentos de uma forma que você vence a batalha que verdade gloriosa você faria um combate com a luxúria e se armaria adequadamente não tente simplesmente não pensar sobre o sexo oposto não pense simplesmente em não clicar no botão do mouse ação de graças se arme com isso não é incrível porque essa não é a maneira que a maioria das pessoas pensa e no entanto é a maneira como Paulo pensa se arme dessa maneira coloque isso e como eu digo ação de graças na língua só é genuína quando se trata de uma mente que está realmente sentindo gratidão porque está pensando renovando renove suas mentes pensando isso é o que acontece na mente o espírito da mente ele é renovado pensando pensamentos corretos então você começa a pensar uau eu poderia estar no inferno agora mas não estou no inferno agora e eu tenho isso 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 você começa a pensar sobre todas as coisas que você tem e se você estivesse no céu no inferno enfim veja João Batista corrigiu nós não temos uma única coisa isso não nos foi dado do céu todo presente bom e perfeito desce do pai das luzes você não tem uma única benção que você não tem especificamente pela própria intenção de Deus dando a você mesmo as menores três coisas muitas vezes eu penso naquele homem em Lucas 16 quando eu venho de fora eu estou com muita sede ou mesmo as vezes eu acordo no meio da noite como na noite passada eu simplesmente tive uma sede insaciável eu acordo eu estou bebendo assim um copo d'água uma garrafa de água e eu penso naquele homem eu lembro dele nenhuma gota e eu agradeço ao senhor por poder tomar um copo inteiro tudo vem dele vem dele e você começa a pensar sobre todas essas coisas e se você é cristão quanto mais você tem essa é a batalha é aí pai eu oro para que o senhor ajude os irmãos não queremos ninguém enganado eu espero não ter turvado as águas de forma alguma senhor eu não quero que as pessoas sejam enganadas não sejam iludidas e enganadas dê grande segurança àqueles que são teus nos conceda uma grande vitória o poder de Deus nos ajude nos santifique nos limpe nos lave nos ajude senhor para guardarmos sua palavra para que não possamos pecar contra ti pedimos em nome de Cristo amém vocês estão dispensados são